Seja bem-vindo! Esse é o canal Quadro Negro TV. Eu sou o Dom Felipe e se você ainda não é inscrito no canal, é rápido, é fácil, é simples. Clica nesse botão vermelho que tem aqui embaixo, já ativa o sininho também e aí você vai sempre receber notificações sobre vídeos de situações e pessoas incríveis como o Grand M, esse carinha que você vai conhecer aqui agora. Então mantenha a vida leve, a mente criativa entre você também nesse quadro e vambora, 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 vambora pro vídeo! Pessoal, é muito comum ouvirmos, falarmos, vermos, usarmos todos os dias palavras e frases que surgem através dos meios de comunicação. São os chamados bordões. Essas frases viralizam por aí em diversas situações e, dependendo do contexto, o humor contido nelas passa a ser apropriado por nós em nossas relações sociais. Esses signos tornam-se parte de uma cultura midiática que caracteriza uma época que alguns autores definem como idade mídia, o que torna a linguagem essencial para a formação de novos elementos dessa cultura. Meme é uma palavra de origem grega que significa imitação, mas você sabia que o criador desse termo é um biólogo e ele não estava nem aí para a cultura digital? O renomado e polêmico biólogo britânico Richard Darkins, um dos principais cientistas que estudava a evolução das espécies, explica a origem do conceito em seu best-seller O Gênio Egoísta, de 1976. Naquela época, a internet sequer existia. E dentro de toda essa cultura chamada de idade mídia, existe um carinha que está estourando e com certeza você já ouviu, mas talvez não saiba o seu nome e nem mesmo de onde ele é. Figuras mais recorrentes nos memes que passam na sua timeline, Grandiane, como é conhecido, é nascido no sétimo maior país da África, a República do Mali. Você sabia disso? Além de comediante, carismático, o cara é rapper e eu vou mostrar para vocês um pouquinho do som dele, se liga. Seu nome verdadeiro é Manberói Jr. Eu acho que é assim que pronuncia se não for chegar bem perto. E, apesar do que parece, ele não é uma criança. Ele tem aproximadamente 20 anos e só tem essa aparência porque sofre dinanismo. E, apesar do que parece, ele não é uma criança. E o seu apelido, Grande M, é uma ironia ao seu tamanho. Começou lá na época do colégio, como todos os bullies começam, e acabou pegando. E apesar disso, esquece, o cara é fenômeno. Antes mesmo de virar meme no Brasil, ele já tá estourado lá no male. Ele não pode sair na rua que a criançada vai à loucura, os adultos vão à loucura, enfim. O cara virou rapper. E é isso, galerinha. Hoje vocês conheceram a história do Mamberói Jr., nosso amigo Grande M lá do Mali. E esse assunto meme é uma coisa que a gente pode pensar no sentido de comunicação no geral. Hoje nós vivemos a era digital, onde coisas que parecem bobas ganham uma proporção muito grande, como os memes. Só pra vocês terem noção, memes hoje podem ganhar eleições. Então, olha como isso é perigoso e isso precisa de certa atenção. Ou vocês não lembram da última catástrofe. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, você é bravo, você é incrível, você deu aula, muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, mais uma chance. Vai lá, clica no botão vermelho, ativa o sininho, que dá uma moral incrível pra gente. Você vai sempre receber notificações de vídeos novos, conteúdos incríveis sobre pessoas e situações que você vai se amarrar. Como a história do funk, contada em 10 músicas. Já pensou aprender a história do funk do início até os momentos atuais, com uma ilustração de 10 músicas? Vai lá, tu vai gostar, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo, tamo junto.